ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Violência entre facções criminosas é dor de cabeça para moradores beneficiados pelo Prozamin. Homem de 50 anos é preso suspeito de estuprar uma menina de 13 anos de idade. Os abusos aconteciam há sete anos. Aos nove anos ela já tinha manifestado interesse em contar, mas ainda não tinha contado todos os fatos. Vice-presidente da República vem a Manaus para evento no Tribunal de Justiça. Empresa tradicional da Zona Franca anuncia investimentos e lança novos produtos. O Polo de Duas Rodas fechou 2019 com saldo positivo. Um milhão de motos foram produzidas, um aumento de aproximadamente 7%. E no futebol, o Penarol vence o Clássico no interior no fechamento da primeira rodada do Barezão. Eu sou Alex Costa e a edição desta quinta-feira do Jornal em Tempo está só começando. Olá, muito boa noite para você. O programa de saneamento dos igarapés de Manaus cumpriu um papel importante na melhoria das habitações populares. Só que desde o ano passado, os beneficiários do programa passaram a sofrer com a violência sem limites das facções criminosas. Em Manaus, ainda tem gente que mora assim em palafitas. E segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Manaus é entrecortada por 148 igarapés, quase todos degradados e poluídos. Resolver este problema era uma das missões do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prozami. Criado em 2003, custou aos cofres públicos quase 2 bilhões de reais. A maior parte financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O programa fez intervenções em 15 bairros, resolveu a questão de submoradia de 14 mil famílias, mas deixou em aberto um novo problema para os moradores, as facções criminosas. Como em uma comunidade ou em conjunto residencial, uma das maiores preocupações de moradores é exatamente com a segurança. E no Prozami não é diferente. O perigo é estar brigando entre eles e de repente sobrar alguma coisa para o morador que não tem nada a ver. Mas a nós mesmos eles não mexem, eles não ofendem. No Prozami do Cajual, na Zona Sul, as explosões de violência chamaram atenção no ano passado. Grupos criminosos entraram em guerra para dominar a distribuição de drogas. E no meio dessa guerra ficam os moradores, que precisam lutar para manter um meio de vida. Maria do Socorro resiste. Ela mora no Prozami da Praça 14 há mais de 7 anos. É desse trabalho que ela tira o sustento. Onde ela mora tem problemas, mesmo com a manutenção contínua dos órgãos estaduais e municipais. O problema é a briga deles, né? Entre eles. Situação difícil, não é? E agora à tarde, mais um exemplo de violência ocorreu em um dos conjuntos do Prozami na Cachoeirinha, Zona Sul. Um veículo ainda não identificado pela polícia entrou na rua principal e fez vários disparos contra uma das pessoas que estava no local. Segundo a polícia, ninguém saiu ferido dessa vez. E a gente segue falando de segurança. A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje que vai investir 41 milhões de reais para combater o narcotráfico. Ao vivo, a gente conversa com o repórter Tarsísio Lime, que tem detalhes dessa ação para a gente. Boa noite, Tarsísio. Quais serão os equipamentos usados pelo governo? Boa noite, Alex. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. É exatamente isso. Entre esses equipamentos que serão comprados, haverão sete lanchas, sendo que quatro delas serão blindadas. Além de armamentos como pistolas, fuzis, metralhadoras e rifles. Tudo isso será adquirido com dinheiro próprio do governo do Estado e de parcerias feitas com o governo federal, além de emendas parlamentares. O Estado vai receber ainda computadores novos e uma central telefônica avaliada em 3 milhões de reais. Haverá ainda investimentos em recursos humanos. Serão contratados profissionais de fisioterapia que cuidarão das saúdes dos agentes de segurança pública. Outras ações que serão realizadas serão a inauguração da base Arpão, que funcionará no Rio Solimões, entre as cidades de Coari e de Tefé, além da criação de uma tropa especializada que vai trabalhar na fronteira do Estado. Segundo o secretário de Segurança Pública, Luiz Bonatis, essas são as respostas necessárias para coibir a criminalidade aqui no Estado. Volto contigo, Alex. Tassísio, obrigado pelas informações. E a gente segue falando de outros assuntos. O vice-presidente da República virá a Manaus para participar de um evento na Escola da Magistratura. Quem tem os detalhes para a gente é a Larice Neves. O vice-presidente da República, Milton Mourão, vai participar de um evento na Escola Superior da Magistratura do Amazonas. Ele deve realizar palestras na instituição no primeiro semestre, mas as datas não foram divulgadas. O tema do encontro também não foi confirmado. Hamilton Mourão recebeu o convite do diretor da ISMAM, o desembargador Flávio Pascarelli. Pascarelli confirmou ainda a presença do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no evento. Mourão e Aras devem ser homenageados. A expectativa é que eles recebam a medalha do mérito acadêmico. A comenda é dada a pessoas que contribuíram para o crescimento da magistratura amazonense. De Brasília, Larice Neves. Obrigado, Larice, pelas informações. E agora a gente fala de polícia. Um jovem de 21 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio depois de socorrer e pedir ajuda aos policiais no 9º DIP, lá no bairro São José, na Zona Leste. Bárbara Mitoso acompanhou os detalhes dessa história. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite, na Feira dos Zumbis, na Zona Leste da capital, onde um jovem de 28 anos, identificado como Macleida Silva, discutiu com outro homem de identidade não revelada. Ele simplesmente levou uma facada. E para tentar salvar a vida, ele saiu correndo, chegando aqui, no 9º Distrito Integrado de Polícia. Entrou bastante ensanguentado. Imediatamente, a equipe do plantão, através da investigadora que estava no momento, ela, vendo aquela situação, ela ainda providenciou a fazer um torniquete para que fosse estancado a hemorragia que estava ocorrendo naquele momento. E não sabendo realmente do que se tratava, se era uma briga de facção, ele está apenas como vítima de uma suposta ameaça que teria ocorrido no ano passado. História estranha, né? Ainda não temos informações sobre o estado de saúde desse rapaz, que foi atingido por esses golpes de faca, mas sabemos que ele está internado em um hospital aqui de Manaus. E você vai ver a seguir. Uma das gigantes do polo industrial de Manaus está completando 35 anos de atuação aqui no estado do Amazonas. Agora são 18 horas e 27 minutos. A gente convida você a ficar aí e, daqui a pouquinho, acompanhar mais Jornal em Tempo. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri